Tá aí, gente! Hoje sim, sexta-feira, 12 de janeiro, e o Bem na Hora já está no ar junto com você. Bom dia, bom dia! Bom dia pra você que não perde um Bem na Hora, que tá sempre junto com a gente, que assiste pela TV ou pela internet, que está sempre aqui comigo. Eba! Sexta-feira, que vida boa, hein? Vida boa pra todo mundo, é isso aí! Olha lá! Eba! Muito bom, gente! Vida boa pra você, que você possa curtir muito o seu final de semana, tá? E eu te convido pra gente ficar juntinhos até 11h30 da manhã, porque hoje vamos mostrar duas histórias histórias inspiradoras de superação. Histórias e personagens da vida real que nós já mostramos aqui no ano passado, mas que fazemos questão de recordar nessa nossa retrospectiva. Na primeira reportagem, vamos mostrar como um jovem de Ibirigui recuperou os movimentos de uma das mãos por meio da música, né? Por meio da música. E como essa arte contribuiu para o que ele é hoje. E na segunda matéria, você vai ver que a deficiência visual não impediu o sucesso profissional de um rapaz aqui da região. Ele encontrou nos estudos o caminho para superar as suas limitações. Com essas duas reportagens, nós fechamos a série de reprises aqui no Bem na Hora. Como é bom a gente recordar coisa boa, né, gente? Então vamos começar a recordar as duas histórias que eu te falei. A primeira delas é do Rafael Zago. É um jovem de Ibirigui que experimentou o poder da cura por meio da música. Um acidente na infância, lá na infância, fez o Rafael Zago perder os movimentos da mão direita. Ele perdeu os movimentos. Mas ele não se deixou abater pelas dificuldades motoras, não. E aí encontrou um jeitinho de superar o problema com a ajuda de instrumentos musicais. É, como assim o teclado, o piano, o acordeão. Verdade, gente. Roda essa matéria bonita da Viviane Santos e do Paulo Oliveira. Vai lá! Da melodia, a identificação do que para ele se tornou bem mais que um instrumento de inspiração e relaxamento. Quem assiste a uma apresentação do Rafael pode não imaginar, mas a música, na vida dele, é sinal de superação. Conta pra gente, Rafael, como que começou essa história? Então, tudo começou quando eu tinha meus próximos dos três anos de idade. E eu sofri um acidente que me rendeu um corte na mão direita. E esse corte me tirou alguns dos tendões, né? Alguns dos movimentos. E aí, inclusive, a mão não fecha. E aí, na fisioterapia, o médico e meu pai, em uma conversa, eles encontraram no teclado, no tecladinho de brinquedo, um início de um possível, vamos dizer assim, um remédio, um medicamento. O teclado seria um medicamento pra voltar aos movimentos. E aí, meu pai já tocava e eu escutava bastante. Então, aí, você vai tentando tirar alguma coisa de ouvido e tal. E aí, eu tô fazendo fisioterapia até hoje. Nem precisa dizer que a fisioterapia, por meio dos instrumentos musicais, deu muito certo. A família considera Rafael, de apenas 26 anos de idade, autodidata. A facilidade em aprender sozinho, desde a infância, surpreendeu. O médico foi falando pra gente, dando orientações. E os médicos, às vezes, passavam coisas que ele não queria fazer. Tipo, ele precisava fazer fisioterapia, às vezes ele não se enquadrava bem e tal. Até que, eu conversando com o médico, eu falei assim, olha, ele presta muita atenção quando eu tô tocando, assim. Só que o corda não dá, mas eu já conversando com o médico, falei, quem sabe as teclas, né? E o médico falou, é uma boa ideia, se ele gosta, aí foi onde eu comecei a comprar alguns pianinhos pra ele. E ele ia brincando, e quebrava um, eu ia lá, quebrava outro. E ele foi pegando muito gosto pelo instrumento. Na sala da avó, ao som do piano, ele mostra que tocar instrumentos não é o seu único dom. A gente nem acredita, fica assim, meio que, será que é mesmo? Porque quando alguém vê ele, não imagina que ele canta tanto. Olha ele magrinho, franzinho, vai cantar? E ele foi pra São Paulo, um tempo atrás, e eles estavam, acho que num barzinho, se não me engano, com a minha irmã. E ele foi cantar. Foi muito bom, porque todo mundo que tava lá fora entrou, todo mundo adorou. E ele fez assim, foi a atração do local. No processo de respiração da música, Rafael inspira força de vontade para expirar arte. Ele acredita que não existem barreiras quando o assunto é popularizar as melodias clássicas, tornando-as acessíveis a todos os públicos. As músicas eruditas, elas são bem, sabe, clássicas. E eu gosto de Luciano Pavarotti, porque ele foi um dos tenores que peitou, né, que insistiu que a música tinha que chegar em qualquer lugar, a música erudita. E ele abriu as portas da música erudita pra todo mundo. Então, eu falo que eu quero continuar esse trabalho dele, e trazer a música do canto lírico, do canto erudito, pra que qualquer um possa ouvir, e pra que qualquer um possa ouvir e se sentir bem, não ser aquela coisa maçante, né, dos teatros. E se depender da família, apoio não vai faltar para o jovem continuar vencendo obstáculos. Independente da música, todo pai, a gente espera pro filho sucesso, né, tem que... Sucesso, independente de onde ele estiver, eu quero que ele tenha sucesso. O Rafael, que exemplo, hein? Que talento! No dia que nós exibimos essa reportagem, o Rafael veio aqui e fez a maior festa. Ele também tem outros talentos, como de imitador. Imita bem o nosso patrão, o Silvio Santos, é? Ele imita um dos maiores comunicadores de todos os tempos, né, gente? Que é o nosso patrão. E que bom que a música te ajudou a recuperar os movimentos da mão, Rafael. Que bom! Você é um artista, cara! Um ótimo músico, tem uma voz abençoada. O Rafael é um dos poucos tenores aqui da região. Ele tem um talento muito grande. Parabéns pela força de vontade. Parabéns pela família linda que você tem. Aplausos pra você, Rafael. Aplausos pro Rafael. E agora, eu tenho um recado do Mufato pra você. O Super Mufato faz bem feito e negocia melhor pra você dar um show de economia e encher o seu carrinho. Aproveite as ofertas exclusivas do Clube Fato e veja o desconto na hora, no caixa, direto no cupom. Então, não pega mais tempo e corra pra aproveitar essas promoções. Toda quinta e sexta, os dias de carne do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Aproveite! Coxa com sobrecoxa, 3,39 o quilo. Bisteca suína, 6,98 o quilo. Ponta de peito, 9,98 o quilo. Coxa mole, 15,98 o quilo. Salsicha pedigão, Clube Fato, 5,69 o quilo. Cerveja Império, 600 ml. Clube Fato, 4,89. Beba com moderação. Ganhadores da campanha Acelera a Economia. Mufato, é barato mesmo. Você já sabe, pra dar um show na sua dispensa com muito desconto em economia, venha para o Super Mufato. Faz bem feito. Tá show! Vamos continuar essa história de superação do jovem tenor Rafael Zago. Esse rapaz não guardou conhecimento musical só pra ele não. Ele aprendeu, sabe tudo, é um talento. Mas ele divide o aprendizado de forma voluntária, por meio de um coral. Veja que legal. A música que fez a diferença na vida do Rafael, continua transformando muitas pessoas aqui em Birigui. Além do caráter artístico, o coral comandado por ele, também tem a função social. Primeiro que aqui não tem teste de aptidão. Eles vêm e simplesmente ensaiam. Qualquer um pode chegar a qualquer hora, chegar e tocar. E segundo porque é um projeto que eu faço voluntariamente, porque eu gosto de ouvi-los cantar. O professor é inspiração para os alunos continuarem acreditando que a música é pra todos. Eu acho que a música não tem raça, nem cor, nem religião. Então, acho que a música cabe em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer hora. Enfim, é uma música que deixa assim, bem consigo mesmo. Eu conheci o Rafael no meu local de trabalho. Eu não conhecia até então. E a partir do momento que eu conheci, ele começou a fazer um trabalho lá no meu local de trabalho. Ele ensaiar a nossa turma lá, tentou formar um coral, automaticamente veio pra cá. Aí ele me convidou e eu não pensei duas vezes. Eu amo cantar, me faz muito bem. Dona Cândida, de 59 anos de idade, se tornou parte do coral por indicação médica, pra vencer a depressão. Eu sempre tive problemas de depressão e nunca ninguém me indicou uma coisa tão boa quanto a música. A música tem me tirado de tudo que eu posso ter. E com a ajuda dele também, do Rafael Zago. Ele tem me ajudado muito, muito, muito. Eu só tenho a agradecer a Deus pela música. E o artista autodidata surpreendeu mais um pouco ao deixar um recado pra equipe do Bem na Hora, imitando uma figura bem conhecida na telinha do SBT. Mas você que tá em casa, você não sabe, mas nós estamos acompanhando vocês, viu? Pessoal do Bem na Hora, eu aqui de Osasco. Ai, mas eu tô vendo vocês. E estou acompanhando o programa, está muito bom, viu? É sucesso, eu espero que vocês estejam sempre assim. Quem sabe um dia vocês não vêm fazer parte da grade aqui do SBT de Osasco, tá certo? Ronan, palmas mais uma vez pro Rafael. Que talento, que trabalho lindo que você desenvolve aí no coral. Isso é democratização da cultura. Mostra que todo mundo pode fazer parte de um coral tão lindo como esse e descobrir talentos, não é? Rafael, foi um prazer relembrar a sua história aqui no Bem na Hora. Que 2018 seja um ano de muitas realizações pra você. Só está começando. Tenho certeza que você vai longe aí nesse ano com muitas conquistas e muitas alegrias. Bom, não saia daí, não. Porque depois do intervalo, você também vai se inspirar com a história de vida do Atlas. Atlas. Foi assim, uma das matérias que eu mais gostei de mostrar aqui. E você vai descobrir o porquê. Eu só vou tomar a minha aguinha e já volto, tá bom? Gente, tomando uma aguinha aqui. Hoje é sexta-feira, né, Ronan? Tem muita gente que fala que não é tomar água, é tomar, molhar. Hoje, como é que é? Vou molhar o bico, é isso? Vou molhar o bico e tal. Pessoas que falam. Mas aqui é água mesmo, viu, Dedé, Dodô? É água. Tá, tomei uma aguinha, tá tudo certinho aí, tá? Voltamos com bem na hora pra trazer mais uma história pra você. Eu disse que a próxima história que nós contaríamos aqui foi uma das que eu mais gostei de mostrar no programa. E sabe por quê? Porque ela retrata muito bem aonde a força de vontade pode levar uma pessoa. Você vai se inspirar com Atilas. É um advogado, 31 anos, que superou os limites da deficiência visual por meio dos estudos. As imagens são do Júnior Mazzarim e a reportagem da minha querida Viviane Santos. Roda! O nosso ponto de encontro hoje é no Instituto Paracegos Santa Luzia, aqui de Aracatuba. Nós vamos conhecer um advogado que não deixou a deficiência visual limitar os caminhos da vida. Uma história de superação que vale a pena mostrar. O protagonista é Atilas de Oliveira Silva, idade 31 anos, profissão advogado. A vida do jovem mudou quando na infância levou um tiro de arma de fogo. O que era apenas uma brincadeira, mudou completamente a vida dele. Foi na infância, eu tinha lá 9 anos de idade, já para completar os 10 anos. E aí, brincando com um amigo, no sítio mesmo, lá onde minha família mora, no assentamento, acabou acontecendo o acidente, ele atirou no meu rosto e aí acabei perdendo a visão em razão disso. Enquanto eu era aquela criança que corria, que andava a cavalo, que andava de bicicleta, soltava pipa, de repente tudo mudou e eu tive que me adaptar a uma nova realidade. Se adaptar à condição de deficiente visual não foi fácil. Mas Atilas surpreendeu os moradores de Castilho, a pequena cidade do interior de São Paulo, onde morava com a família, ao demonstrar muita força de vontade. Continuei soltando pipa, continuei andando de bicicleta com a ajuda dos amigos, andando a cavalo também. E aí você ficou um tempo sem estudar, porque você faltou muito a escola, mas depois você acabou voltando. Isso, aí eu acabei perdendo o segundo semestre por completo. E aí no ano seguinte eu pedi para voltar, pedi para a professora para voltar como ouvinte, ficar na sala de aula ouvindo as aulas mesmo, ficar naquele ambiente ali. Eu comecei a ouvir e quando a professora tinha alguma pergunta para o pessoal da sala, uma pergunta direcionada para todos, eu acabava respondendo, porque eu prestava muita atenção na aula. E mesmo sem aquela obrigação de fazer prova, de estudar e tal, eu acabava, comecei a me destacar nesse sentido. Foi com os livros que ele descobriu uma nova maneira de enxergar a vida. Logo quando tudo isso aconteceu, eu comecei a aprender o braile, e aí eu comecei a ler livros em braile, porque eu queria conhecer mais, eu queria saber mais sobre as coisas, né? E para ter conhecimento eu tinha que ler, o meu caminho era esse, Era leitura, ouvir, pelo ouvir, pela leitura, e então foi assim que eu acabei me aprofundando bastante na leitura. E mais tarde, através do gosto pelos estudos, veio a profissão. O ensino superior e o exame da Ordem dos Advogados do Brasil já são obstáculos vencidos. Eu recebi a notícia através de um amigo, bem na hora do almoço mesmo, E ele foi lá e falou, é, eu vim dar os parabéns para o doutor aqui. Quando ele falou isso, então, eu, bom, eu não acreditei, né? Só quando eu vi meu nome lá mesmo. Hoje, como morador do Instituto Paracegos, a busca por conhecimento continua sendo o foco do jovem que não para de lutar e sonhar. Eu estou concluindo, né, uma pós, mas eu continuo estudando, porque eu tenho interesse em concurso público também, né? Sem falar que você tem que estar se atualizando. O Atilas merece toda a nossa admiração, né, gente? Palmas para ele também, Ronan. Palmas para ele. Que ser humano, gente. Muito lindo. O Atilas é a prova viva de que o conhecimento, os estudos podem quebrar barreiras. Inclusive, da falta de visão. Ele tinha tudo para desistir, mas decidiu seguir em frente. Estudou, se formou e hoje serve de exemplo para outras pessoas. Parabéns, Atilas. Parabéns. Você está gostando da história dele? Tá. E nós vamos continuar mostrando um pouco mais da trajetória desse vencedor. Confira aí. Nós saímos do Instituto e vamos dar uma volta agora com o Atilas. Eu vou de olhos vendados e com a bengala para saber um pouquinho dessas dificuldades que quem é deficiente visual passa ao caminhar pela cidade. Vamos lá? A bengala tem um roller na ponta. Você pode colocar ela no piso da calçada e pode girar ela. Aqui tem alguma coisa. Isso. Aí deve ser uma placa, alguma coisa. Aqui. E tem que andar sempre com muito cuidado e devagar, porque nem sempre a calçada é perfeitinha para você andar. Exatamente. Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Na verdade, na maioria das vezes não tem. Muitas vezes a gente tem que descer até a rua, tem que andar na lateral. É bem assim. Mesmo para quem já se adaptou à condição de cego, a falta de acessibilidade continua sendo uma barreira. Aqui já começou o grão, não é isso? A gente percebe. Então, o que eu faço aqui? Eu desço. A gente tem que vir para cá. Para a rua. Oxe, meu pai. Desce o degrau aí. Olha aqui. Sempre observando com a bengala aqui, batendo na referência, que é a calçada. Mas com o ouvido também atento, porque pode vir um carro de repente e de repente você tem que subir na calçada rapidinho. A gente não sabe. Sério? Porque o correto não é andar na rua, né? Tem que andar sobre a calçada. Mas aqui a gente percebe que... É praticamente impossível andar só na calçada. Isso. E a gente está agora, gente, na sala de informática. E só um detalhe, quem é professor aqui é o Atlas. Atilas, conta essa história. Como que você se tornou professor de informática aqui no Instituto? Então, na verdade, a informática sempre me chamou atenção, sempre foi presente na minha vida. E aí eu acabei fazendo um curso com acessibilidade, para trabalhar com leitores de tela, enfim, ter total acesso à informática. E aí, aqui, eu tive a oportunidade, através do projeto do Instituto, de começar a dar aula, trazer esse curso que eu tive a oportunidade de fazer, que é um curso muito difícil. Geralmente, a gente só encontra em capitais. E aí a gente conseguiu trazer esse curso para o interior aqui, no caso, aqui em Aracatuba, aqui no Instituto. E, pelo jeito, a turma gosta das aulas. E é um ótimo professor. Assim, ensina muito bem, explica e tem muita paciência, né? Ensinar, aprender e seguir em frente. Vencer todos os dias talvez não seja possível. Mas, para um lutador, as derrotas são sinais de experiência de vida. E as conquistas chegam com o tempo. A vida, para mim, representa tudo isso que está acontecendo, assim. É poder ter a chance de experimentar. A questão de liberdade, a questão de simplesmente ter acesso às coisas, entendeu? De poder, enfim, simplesmente sair daqui, simplesmente sair daqui, poder ir a uma sorveteria, tomar um sorvete. Amigos, família. Eu sempre digo que, na verdade, o que falta para a gente é a oportunidade. Então, se tem alguém nessa situação ou se perdeu recentemente, na fase adulta, eu digo o seguinte, que a vida não para por aí, entendeu? Não é sinônimo de que tudo parou, nada mais é possível. Pelo contrário, aí você vai fazer coisas que talvez você acha, né? E a sociedade acha que não é possível. E aí você vai conseguir fazer. Eu fico pensando aqui, a vida de um deficiente visual deve ser muito difícil, né? A gente sabe que eles precisam enfrentar a questão da acessibilidade. Nem todos os lugares estão preparados para receber pessoas especiais. Mas o Atlas tira isso de letra e com muita determinação, não é mesmo? Que exemplo, hein? Que exemplo. E hoje você compartilha tudo o que aprendeu com outros deficientes. Parabéns! Foi muito bom relembrar esse exemplo que você é. E que esse ano seja realmente um ano cheio de bênçãos na sua vida. Legal? Como bem na hora de hoje relembrou exemplos lindos e superação, eu quero terminar o programa desta sexta-feira deixando a seguinte frase para você aí de casa. Acredite que você pode. Assim, você já está no meio do caminho. Olha só. Acredite que você pode. Quer dizer, eu posso. Então, se você pode, se você colocar isso na cabeça, pronto. Você já está no meio do caminho para conquista, para vitória, para superação. Então, é isso que você precisa fazer. É isso que é essencial na sua vida. É querer. E querer é poder. Poxa. Foi bonito, né, meninos? Legal demais. Abraço, gente. Eu volto segunda-feira. Novo cenário. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo. Então, não vai perder o programa de segunda-feira. Está imperdível. Essa é a verdade. E a gente vai trazer novidades, matérias inéditas, coisas lindas e tudo do bem. Então, um super abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Fica comigo Pra ficar melhor Traz o sábado e o domingo Eu te amo sexta-feira Não te troco por nada Eu te amo sexta-feira